Olá, sejam bem-vindos a este final do dia. O meu nome é Isabel Menezes Campos e cá estou para mais uma crónica semanal à quinta-feira. Antes de mais, queria fazer uma pequena correção. Na semana passada falei sobre o enorme aumento de impostos do tempo da troika e disse que António Costa não tinha revertido nenhuma das medidas no seu governo. Não é verdade. Na verdade, o IVA sobre a restauração desceu para 12% e, portanto, queria deixar aqui essa correção porque não fui rigorosa. Vamos ao tema de hoje. Vou falar sobre o parecer do Tribunal Constitucional sobre a transferência para Coimbra. Está em causa uma proposta do PSD que vai ser em breve debatida na Assembleia da República e que visa transferir de Lisboa para Coimbra a sede do Tribunal Constitucional. Há semelhança de que ocorre com outros países europeus, por exemplo, com o Tribunal Constitucional alemão, que está situado em Karlsruhe, que é uma pequena cidade no sul da Alemanha e há outros casos na Europa de órgãos de soberania que não estão na capital. O parecer dos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional é negativo e arrasa por completo os argumentos da proposta do PSD. Contestam que seja uma medida de descentralização, desvalorizam os outros exemplos europeus, dizem que teria uma carga simbólica negativa e que seria um grave desprestígio para o Tribunal Constitucional. E nem sequer o facto da Faculdade de Direito de Coimbra ser a mais antiga do país e onde lecionaram e lecionam dos mais conceituados e prestigiados professores de direito demoveu os juízes conselheiros. O parecer data de janeiro e houve apenas dois juízes conselheiros, Mariana Canutilho e Costa Andrade, que era na altura presidente do Tribunal Constitucional, ambos professores da Faculdade de Direito de Coimbra, que discordaram do parecer. Mariana Canutilho, por exemplo, lamenta que o parecer parta de uma premissa inaceitável, que é a mudança da localização do Tribunal Constitucional, seria uma diminuição do seu prestígio e autoridade institucionais. Isto é um insulto do qual a conselheira se desmarca. Isto leva-nos a uma reflexão muito séria. Antes de mais, queria dizer que sou contra a regionalização, por causa do que isso pode significar em aumento de cargos públicos e de despesa do Estado, mas sou muito a favor da descentralização e, designadamente, da descentralização dos órgãos de soberania. Este debate, que há muito, anda a correr, nunca chega, na verdade, a materializar-se. Também não sou a favor de bairrismos disparatados, tipo rivalidades, Norte-Sul, Porto-Lisboa, enfim. Mas é indiscutível que praticamente todos os organismos, órgãos de soberania, instituições, ministérios, direções gerais, agências, comissões, se concentram na capital. Isto tem, evidentemente, implicações ao nível da distribuição de recursos, do desenvolvimento das regiões. Aliás, há um estudo do professor Fernando Alexandre, da Universidade do Mingo, sobre as assimetrias e o desenvolvimento regional, que foi publicado pela Associação Comercial do Porto, em que são estudados e explicados como são repartidos os recursos entre a capital e o resto do país. E vê-se que Portugal está numa espécie de rampa ou num plano inclinado, que desliza quer para o litoral, quer para a capital. Bom, os juízes conselheiros, tal como sucedeu em tempos com os trabalhadores do Infarmed, quando se falou da sua transferência para o Porto, Portugal, acham indigno serem deslocalizados para Coimbra. Eu acho sinceramente que isto revela tacanheiros de espírito e provincianismo. Dizer que há um desprestígio o Tribunal Constitucional se transferir para Coimbra é de um paisano que se deslumbrou com a chegada à capital. Tipo, como dizia que é essa de Queiroz, Portugal é Lisboa e o resto é paisagem. Ou faz lembrar as viagens de Almeida Garrete, que nem sequer passou de Santarém e reduziu as suas viagens a 80 km. Portanto, lembro-me que de repente se levantam vozes, levantaram-se na altura com os trabalhadores do Infarmed, levantaram-se questões relacionadas com os custos de transferência, o que é que se vai fazer com o edifício. Eu posso dizer o seguinte, aqui no Porto, eu sou portuense, temos uma larga experiência nesta matéria. São longos 20 anos de deslocalizações de organismos para a capital, que fecham no Porto milhares de amigos, conhecidos, famílias que tiveram de refazer a sua vida e mudar a sua vida para a capital, porque o organismo, o banco, a seguradora, a empresa, o departamento em que trabalhavam, fechou e concentrou a sua atividade em Lisboa. Fazem ideia de quantos edifícios da nossa cidade ficaram desertos e sem destino e quem diz isto acerca do Porto, diz isto também acerca de todo o resto do país, sobretudo do interior. Esta reação do Tribunal Constitucional demonstra um profundo desrespeito, desconsideração e até desprezo dos senhores conselheiros pelo resto do país. E era esta a nota que queria deixar aqui hoje para reflexão. Repito, sem bairrismos, sem desconsiderações exageradas, mas, enfim, é para todos refletirmos. Para a semana cá estarei com mais uma crónica.